Eu acho que muita coisa pode acontecer já, entendeu? Experimentar já, rever já. Odor, axé odor, axé odor, axé odor. Odor, axé odor, axé odor, axé odor. Isso é pra te levar no e, pra te lembrar do Badawe, pra te lembrar do Badawe, isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro, muito obrigado axé. Ilumina o mini urumilá, na estrada que vem a cota, é uma leme, é uma leme, quem tem santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais dos orixás. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais dos orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Isso é pra te levar no ilê, pra te lembrar do Badawe, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar na paz. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro, muito obrigado axé. É uma leme, é uma leme, quem tem santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais dos orixás. Quanto mais, pra quem tem ideais dos orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a orquestra. Odo, axé odo. 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 Odo, axé odo.